Olá pessoal, você que tá ligado aí no Balanço Geral, agora tem um recadinho especial pra você, hein? O bom velhinho já chegou no Mixa Tacarejo na sexta da feira e já tem ofertas especiais de Natal pra você que tem o seu negócio aproveitar. São vários setores com descontos especiais e aquele precinho que cabe no seu bolso. Corra lá pro Mixa Tacarejo e confira as grandes ofertas natalinas da sexta da feira. Aproveite que a loja toda está em clima natalino e cheia de precinhos camaradas pra fazer a sua alegria amigo cliente. Tem cortes de carnes, pescados, frios, embutidos, hortifruti e muito mais pra você, dono ou dona de casa. Pagar barato. Tá esperando o quê? Vá lá pro Mixa Tacarejo aproveitar a melhor época do ano e com essas ofertas incríveis. Vai perder essa chance de levar tudo pra sua casa ou pro seu negócio com mais economia? Não, né? Sexta da feira, Mixa Tacarejo. Não vai faltar economia no Natal. Bora lá?